Bom galera, vídeo rápido aqui só pra mostrar pra vocês, né, essa atualização que eu tô trazendo aí então pra vocês, beleza? Aqui tá os jogadores, tá certo? Cês vão conferir aí melhor depois que cês baixarem, o link tá na descrição. Tem o tutorial completo também aí, tanto versão mobile como versão PC, beleza? Na descrição. Como que baixa, tá tudo lá galera, é só seguir o tutorial, beleza? Aqui eu vou só mostrar alguns jogadores que mudaram de time, alguns times, né? Como por exemplo aqui o Manchester City, que está de volta aí com o Budongan, beleza? Tá ali já atualizado. O Savinho tá ali também, beleza? O próprio Liverpool aqui com o Chiesa, vocês vão notar aí também, tá certo? O próprio Liverpool, já falei, Atlético de Madrid com o Julian Alvarez. Então, são essas atualizações, o Alvilao aqui tem o João Cancelo, tá aí o time do Alvilao, ok? Também podemos mostrar que o Barcelona não está mais com o Vitor Roque, que ele está no Betis agora, beleza? E aí galera, são vários times aí que foram modificados, cês vão ver aí com mais calma quando vocês baixarem a pad, tá certo? É, Miquel Merino, Miquel Merino tá ali no Arsenal, né? É, Botafogo, ele tá voando aí, né? Então, é isso aí, cês vão dando uma olhada aí, devagarinho aí também nos times. Na próxima atualização, vou ver se eu consigo aí trazer os uniformes novos e alguns escudos novos, né? O tipo do Liverpool, né? Que mudou aí também. Acredito que vamos conseguir mudar ou modificar na próxima atualização. Vamos ver como que vai ser esse vídeo aqui, né? Se vai ter bastante like, se vai ter aí bastante visualização. Não nem adianta, né galera, a gente ficar se matando aqui pra atualizar o jogo, beleza? Então tá aí, essas são as atualizações, beleza? Tá ali o Real Madrid com o Henrik no ataque, Aldar Gummler e assim por diante, beleza? Tudo atualizado aí certinho, de acordo com o Transfer Market, né? Claro que pode faltar algumas coisas aí, mas na próxima atualização a gente vai corrigindo. Principalmente aí, times de divisões inferiores, né? Então a gente vai mexendo devagarzinho. Olha o Daverson lá no time do Galo, né? Tá ali já, beleza? Então tá aí galera, espero que vocês gostem dessa atualização. Os links estão no comentário fixado, beleza? Pra vocês entrarem no comentário fixado. E vocês vão ver os links PC e também mobile, beleza? É só vocês então estarem aí clicando na pet desejada. É só, se quiser 220 ligas, é essa aqui que a gente tá, ó. É 188 mil jogadores. É só baixar ela, não precisa baixar todas pra ter 224 ligas, não. Tá certo? Flamengo aqui também, ó. Tem esse Carlos Alcaraz, né? 21 anos. Flamengo pagou caro nele, né? Tá ali, Alexandro também. Beleza? Então tá atualizado aí. Espero que vocês gostem. Tutorial completo tá aí, pra quem nunca baixou a pet. Tá aí, é só dar uma olhada nos vídeos anteriores que mostram. Como que pode, vocês podem tá baixando. Vamos ver então se na próxima atualização a gente consegue trazer os uniformes novos, escudos novos de alguns times. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!